Namastê pessoal, o que é mais importante, a religião ou a espiritualidade? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas antes de eu colocar aqui a resposta para essa pergunta, eu gostaria de dar dois recados, o primeiro é que eu continuo desmonetizado no momento que eu estou postando aqui esse vídeo, para quem não sabe, está por fora do que aconteceu, chegou no canal recentemente ou simplesmente não viu, eu fiz um vídeo já explicando tudo que aconteceu, que eu vou deixar no card aqui, quem quiser mais detalhes vá lá, mas basta saberem isso, o YouTube me desmonetizou e por enquanto eu estou pedindo para que quem puder faça alguma doação via Pix ou alguma das outras opções que tem na descrição, para que o canal possa continuar ativo. Eu agradeço imensamente quem já ajudou nesse meio tempo, e daqui uns dias eu vou poder estar pedindo aí para o YouTube para analisar para ver se eles monetizam de novo, mas até lá não dá para eu ficar sem ganhar absolutamente nada, porque eu dependo dessa receita, mas enfim. E em segundo eu queria falar sobre esse vídeo aqui mesmo, ele é um trecho, um recorte de um outro vídeo mais antigo, onde eu respondi a várias perguntas, que na sua maioria eram perguntas sobre coisas que estavam acontecendo no momento, sabe? Foi lá para 2019, então tinha a questão da data limite, o Covid, que estava bem no comecinho ainda, não tinha virado pandemia mundial, mas tinha gente que veio perguntando sobre isso, e eu resolvi excluir aquele vídeo. Mas tinha uma pergunta lá que eu respondi, que eu acho que é meio atemporal, assim, né? Que é essa, né? Sobre a religião ou a espiritualidade que eu resolvi recortar só esse trecho e trazer aqui. Assim o canal não fica muito tempo sem vídeo, né? E assim eu acrescento algum comentário aqui, alguma coisa que o YouTube alegou isso quando me desmonetizou, né? Que nada estava sendo agregado na edição, então eu dou essa conversadinha com vocês aqui no começo e, mesmo se eu não colocasse isso, talvez não tivesse problema, porque a única versão agora desse vídeo é essa, né? Como eu disse, o vídeo completo foi excluído, então só tem esse trechinho aqui que fica como sendo o original, eu acho que o YouTube não veria problema nisso, né? Mas mesmo assim, é melhor prevenir do que remediar. Mas, enfim, então chega de enrolação e vamos logo, né, pra pergunta. O que é mais importante, a religião ou a espiritualidade? A espiritualidade, sem dúvida. A espiritualidade, ela é uma coisa universal, né? Pense na espiritualidade como uma árvore. Conforme essa árvore vai crescendo, ela vai criando galhos. E cada um desses galhos são categorias dentro da espiritualidade. Esoterismo, magia, religiões, xamanismo. Então as religiões, elas só existem por causa dessa necessidade do ser humano de buscar uma fonte, qualquer que seja, por onde jorra a espiritualidade. Agora, tem religiões e religiões, né? Tem as mais liberais, as mais restritivas, as mais dogmáticas, as que mantém o ser humano na ignorância, aquelas com mais espiritualidade e aquelas onde a espiritualidade ficou de lado e que viraram apenas instituições políticas. Aí não cabe a mim julgar. Eu já fiz um vídeo falando sobre religiões lá pro começo do canal, então é muito provável que os inscritos novos que chegaram depois não tenham visto. Então vou deixar o link pra vocês assistirem, nesse card que vai aparecer aqui em cima, nesse izinho aí, e na descrição ali também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri